Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Suzana Silva Tênis. Hoje eu e o professor Caio Pedrosa do Projeto Bola Dentro vamos conversar um pouquinho sobre o backhand. Vamos lá? E aí, Caio, qual que é o grande desafio quando a gente está ensinando os iniciantes do boot tênis com relação ao backhand? É por conta da fraqueza dos músculos do monte de braço. Isso, os músculos extensores do monte de braço são pouco utilizados no dia a dia. A gente usa muito mais os flexores. Então, por isso que é muito mais fácil bater de forehand do que bater de backhand. Então, a gente vai mostrar uma sequência pedagógica bem legal que vai também ajudar a fortalecer esse músculo. Vamos lá? Antes de começar a aula, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a empunhadura do backhand para rolear no beat takes. A gente gosta muito da empunhadura continental ou martelo que a gente consegue com a base do indicador na segunda faceta aqui do cabo da raquete. A gente tem a faceta de cima, é a próxima. E depois tem a faceta lateral, é essa próxima aqui. A gente põe lá e segura a raquete como se fosse martelar alguma coisa. Essa empunhadura é muito versátil. E para a gente alcançar as bolas longe do corpo, é a melhor que tem. E depois a gente vai usar também um verônico, tá? Então, para a gente conseguir fazer isso, de alcançar as bolas, a gente vai segurar com uma mão só. Na hora de fazer um bloqueio de resposta de saque, um saque forte, potente, eventualmente a gente vai usar a segunda mão na raquete e aí a mão esquerda que vai controlar a direção da bola. E aí a mão vai escorregar pela face da raquete e fecha aqui. A gente tem a empunhadura de duas mãos, principalmente usada para a gente bloquear a bola. E com os iniciantes, como a gente falou, o desafio é essa parte dos extensores do braço estarem fortalecidos. Nossos alunos não conseguem sustentar num primeiro momento. Então, muito importante a posição de expectativa e ter os exercícios para fortalecer, que a gente vai ver na aula agora. Vamos lá! 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 Se inscreva. 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 Eu acredito que sim. Ele saiu bem satisfeito. O backhand dele melhor. E a gente espera que vocês possam se inscrever em nosso canal. Indique para os amigos. E aí vocês vão receber as notificações. E a gente se vê pelas quadras. Até lá!